E aí, galera, beleza? Vamos jogar aqui o quarto episódio de Walking Dead, galera. Galera, tá um calor da porra aqui no Rio de Janeiro, já aviso logo. Caso... é aquilo. É calor, é vento, é tropical. Se faltar luz, eu não vou conseguir postar o episódio. Então, já deixa aquele like ali, que se esse episódio saiu, foi embaixo de chuva e calor. Beleza? Então, vambora. Primeiro, no Walking Dead. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Now, what the fuck's the problem? You're not coming with us. Caramba, mano, essa cena... I don't know much about you, folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. If y'all keep going on like this, then that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. Caramba, mano. Puta merda, mano. I think we should look for your parents. Really? Yeah. You need to know if they're okay and, well, if they're not, what happened to them? I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We got a job! What? No way! Fine. You stay here and we'll go with your lady. The hell you will! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me whether the lead wants you to or not. Now, what I need... Who the fuck? Caramba, mano. I don't know, but I doubt that we're going to be happy when we find out. We're going to be in Atlanta. This fourth episode promete, man. Hmm. Remember, guys, I'm going to transfer to The Walking Dead to The Walking Dead at 10 p.m., okay? At 10 p.m., we'll have The Walking Dead every day. Nossa, mano. Que calor que tá aqui no Rio de Janeiro, hein? Cidade completamente deserta. Cidade é o pior lugar pra você ir no apocalipse zumbi, galera. Nunca vá pra uma cidade. Depois de cada esquina. Depois de... Essa é a tradução correta? Essa é a tradução correta? Não, Clementine. Você tá falando com uma pessoa desconhecida. Just for a little while. We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... Not now, Clementine. Maybe later, okay? Okay. How's Omeet? His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Uh... Yeah, you're right. Kenny, hold up. Kenny, goddammit. I said hold up. Omeet needs to take a break. Let's give him a minute. We're almost at the river. Almost to the boats. Then it won't hurt to stop for just one damn minute. What the hell? Maybe this city's not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there. Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you there's someone up in that bell tower. Someone alive. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Who are you, maluco? Who is this? Is that you up in the bell tower? What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? It tolls for thee. Uh, for me. Everybody, run! A little too close, don't you think? Ben! Ben! Help her! Ben! Help her, Ben! Oh my God! God damn it! Ben! Puta puta puta! Caramba! Isso não é tudo. Ah, dê-me um descanso! Espera! O que é o que é Chuck? Nós está chegando! C'mon! Ele está em problemas! Nós temos que ajudar ele! Não há tempo! Nós temos que ir! Agora! Não há tempo! Não há tempo! Só vai! Tchau, Umba! Eu pego a porta! Você está bem? Sim. Você abriu sua mão! Você está morrendo! Sia, ele vai ficar infectado. Temos que pegar ele dentro. Cuidado ele. Kenny, como é essa porta? Eu estou trabalhando! Eu estou trabalhando! Nós vamos trabalhar mais rápido, por favor? Não vai ficar muito tempo antes essas coisas fora descobriram onde nós fomos. Você sabe que eles podem sentir sangue. Lady, eu não sou a pessoa que está morrendo. Para de brigar, porra! Quintou! Os dois de vocês! Eu vou levar mais de nós. Eu vou ver se eu posso encontrar um caminho para nós. Caramba, mano. Porra, o Ben. Eu vou dar uma bronca nele. Ben. O que aconteceu lá na rua? Eu sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu... 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 Eu não sei o que aconteceu. Não aconteceu com você? Eu ouvi o que eu estou dizendo. Você colocou aquela garota em perigão. Você não vai ter que se preocupar. Eu entendo. Você acha que nós podemos entrar em uma das ruas? Man, eu não acredito. Eu acho que sim. Quem que criou esse lugar tinha eles todos guardados. É, mano. Parece bem sólido. Como você acha que Kenny está segurando agora? Eu não sei. É... É tipo, tudo que você pode pensar é encontrar um barco. Ele definitivamente não quer falar sobre Katcha e Duck. Pelo menos não comigo. Talvez nós devemos deixar ele lidar com isso de sua própria maneira. Eu vou ver as coisas. Ok. Vamos dar uma olhada. Vamos falar com a Clementine, tadinha. Parece que ela morreu. Você acha que as pessoas mortas nos viram aqui? Eles vão nos encontrar? Hum... Eles não viram. Não, eles não nos viram. Nós fomos muito rápidos para eles. Eu ainda posso ouvir eles fora lá. Parece que eles estão mais perto. É apenas sua imaginação. Eu vou sentir mais segura quando estivermos dentro da casa. Beleza. Vamos falar com o Womit. Como ele está olhando? Eu estou bem. Você não está bem. Você tem aberto a sua ameaça. Você está perdendo a sangue. E o Deus só sabe o que poderia ter entrado lá. Pode ser infectado. Pode ser... Sem desculpas. Mas você realmente precisa trabalhar na sua maneira de cama. Ela está preocupada com você, cara. Não se preocupe. Nós vamos te arrumar em nenhum momento. Só assim que estamos dentro, ok? Ok. Obrigado, cara. Por favor, vá e ajudar o Kenny. Nós precisamos ele dentro, agora. Estou aqui. Sente bem. Ei. Não estou indo para nenhum lugar. É, não tem como andar com a perna machucada, né? Vamos ver o que tem aqui. Olha a casinha de cachorro. Parece que algo estava burrado aqui. É. É. Parece que é a casa do cachorro, né? Não o cemitério do cachorro. O que tem aqui? Não. Ponte. Tem água? Não. Não vou beber água daqui, não. Sai fora. Tem mais nada para cá. Opa, o mapa. O mapa é sempre boa, né? O velho estava lutando lá com... Deixa eu falar com o Kenny. O Chuck estava lutando com o zumbi e com o mapa. Opa. É, Kenny. Beleza, Kenny. Como está indo a porta? Você acha que talvez alguém ainda está dentro? Não. Nós já ouvimos de ele agora, todos os rachos que nós estamos fazendo. Mas quem estava aqui, fez um bom trabalho fortificando. Um bom lugar para pegar. Nós só podemos descobrir como entrar. Talvez você deve ter uma olhada. Veja o que você pode encontrar. Tá bom. Deixa eu ver essa janela aqui. É. Passar por aqui é impossível, né? Bater com a pá vai fazer barulho. Não tem como quebrar. Tá, vamos usar essa parte que a gente pegou para cavar aqui, né? Eu não acho que eu quero começar a cavar o que Deus sabe o que até achar um caminho para essa casa primeiro. Ah, tem uma porta aqui, ó. O que é isso? Parece que tem algum tipo de porta peta aqui. Eu já tentei. Esse é o Lock 2. Quem do diabo já ouviu de uma porta do cachorro? Eu tenho. Minha cidade não é apenas assim. É... É... Rádio controlado. O cachorro usa uma colher com um chip em ela. Então a porta só abre quando o cachorro fica perto dela. Ah! Bom, porra. Cada dia é dia de escola. Ok. Então... Onde está o cachorro? Ele está. O cachorro está morto. Vamos lá. A gente vai ter que cavar e pegar a coleira dele, provavelmente. Vamos lá. Ei, cuidado. Aparar as coisas mortas não é como se fosse, sabe o que eu digo? Sim, eu te entendo. Cachorrinho. Provavelmente. Ah, é o cachorrinho Era um cachorrinho enterrado, pô, aí a gente vai pegar a coleira dele Caramba Ih, mano Caramba A pá vai ficar? Eu quero a pá de volta Porra ali, leva a pá contigo, mano Porra, leva a pá com você, cara Tá, vamos abrir aqui A coleirinha abre, ó Here goes nothing Yes! God damn! You see anything in there? No Looks like it's been empty a while Whatever you're gonna do, do it fast Okay, let me see if I can reach up in there Be careful, man It's no good, I can't get it Here, let me try I think I can... Oh, porra Clem God damn it, get back here Clementine Ta-da! Oh my God Good work, Clem But don't go shooting off like that without asking first Okay? I was just trying to help I know And you did good You just had me worried there for a minute Can we maybe have this conversation inside? My leg is starting to hurt like hell Caramba, mano Irresponsável, Clementine Looks like it's okay from here Everybody in Well, a gente achou uma casa, né? Um abrigo Sorry, sorry No, it's okay I'm good I feel better already just being off my feet Thanks, babe So, when were you going to tell us about the radio? Tell you what? That it's working That there's someone else on the other end of that thing You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was going to tell you Kenny and I only found out yesterday So, both of you were keeping it from the rest of us Great Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell And bringing the dead down on top of us It's like they didn't want us to make it to the river What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street And we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower Because that doesn't make a lick of damn sense Why would they bring out the dead like that And then try to warn us about it? How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed There's a lot of twisted folks out there these days At least the dead don't play games with you Whoever it was Seems like they're following us And I don't like being followed All the more reason to get on a damn boat Where we can't be followed I'm not going back out there anytime soon Omid needs to rest A gente tem que É o Chuck Once it's quieted down outside We'll all head towards the river See if we can find him Deal? Suit yourselves And I'm not going to wait around too long For someone else to grab up those boats That's our ticket out of here Place seems secure at least I'll feel better when we know that for sure We need to check the whole house All right, fine You and me will take the upstairs Lee, you've got down here Make sure you check every door Understand? Okay Is there anything I can do? Thanks, I got it Hang out with Chris to know me Until I get back, okay? Lee I'm sorry What for? Going through the door like that Without checking first I guess that was pretty dumb, huh? Just ask me first And next time you're going to Outsmart all the grown-ups, okay? Okay Ainda bem que ela entende Que ela fez besteira Assim a gente não precisa Explicar pra ela All empty Não tem nada, mano Nenhuma comida Nada Não tem água Caramba Micro-ondas Nem micro-ondas, liga No power Ah, um desenho Ah, o nome do cachorro Era o Walter O nome do cachorrinho Era o Walter O cachorrinho Que a gente se enterrou Nada na geladeira A família que morava aqui Pegou tudo e vazou Ração pra cachorro Ração pra cachorro Espero que nunca se fiquem desesperados Para a comida Que isso comece a parecer A alimentação Eu não estou tão hungry Além disso Eu preciso terminar Deixar o piscopo Vamos dar uma olhada No lugar Vou pegar a garrafa Provavelmente não é a melhor ideia Agora Eu preciso ficar frasco Ah, não dá Tá, o que é isso aqui? Ah, essa é a mesa Parece caro E pesado Desculpa Que algum looters Poderiam ser capaz Deixar essa coisa Muito longe É verdade O que é isso aqui? Não Provavelmente não é a melhor ideia Apertei essa ideia Agora Eu preciso ficar frasco Eu quero saber o que é isso aqui Ah, não dá Só dá pra interagir com a mesa Ou com uma parada daqui Vamos abrir essa porta aqui É o banheiro É só o cagador Oh, eu conheço esse quadro Não exatamente Meu estilo É uma mulher Cortando a cabeça De um general persa Eu acho que eu conheço Esse quadro aí Inclusive esse quadro Tá na casa Do St. John Na segunda Segundo episódio E tá no Tormented Souls Esse quadro aí Na verdade Eu vi esse quadro Em um monte de filme Eu jogo Nada Nem roupa Nem nada Tudo claro Aqui Beleza Vamos falar com a Clementine Dá pra falar com a Clementine? Falta alguns Falta alguns Falta com a Christa e com a Clementine Hmm O que vocês acham O que vocês acham Com esse plan O Kenney O que vocês acham O que eles acham O que eles acham Olha, eu sei que ele é teu amigo Mas você precisa ser cuidado O que ele é no edge E eu não sei se eu quero Seja com ele Quando ele vai O que ele vai O que ele é 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 Beleza Vamos checar aqui Esse Cômodo Agora Qual porta Falta Essa daqui E o segundo andar Mas vamos olhar Aqui primeiro Jesus Eita porra O que aconteceu? Pregão Se assustou Com a vaçada Eita porra Eita porra Conta pra nós Isso é só um amigo, eu não acho que ele quer nos desculpar O que ele está dizendo para você? O que você está dizendo para ele? Eu disse que eu estava tentando encontrar meus pais e que eles estavam em Savanã Ele realmente parece legal, eu acho que ele quer me ajudar a encontrar eles Clementine, amor, confia em mim, isso não é o que ele quer Ele... Lee! Eita porra Lee, você precisa chegar aqui agora O que está acontecendo? É Kenny Kenny Ele disse que ele pensou que ouviu algo lá embaixo, foi para ir procurar Ele está lá embaixo? Eu não posso conseguir ele chegar lá Estou aqui Ele é essa, mano Kenny 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 Caralho É a criança da casa, mano A merda A mesma idade do Duck, mano Não, mano, você consegue Meu Deus do céu, cara Eu vou Deixa eu olhar pro garoto, cara Tá, que pariu É verdade, mano Pudia ter sido a Clementine Se o Lee não tivesse chego na casa antes Caramba, mano É verdade, ele provavelmente morreu de hidratação antes de começar Caramba Que forma de morrer Que forma de morrer Aqui Isso vai fazer isso seco e rápido Eu não sei se eu posso fazer, Lee Eu sei que você pode Eu não poderia nem ajudar o meu próprio garoto Isso foi o seu próprio sangue e sangue Nenhum pai poderia ter feito isso Mas você pode ajudar esse garoto Faça o que é certo Traz o seu caminho Vai lá, Kenny Vai lá, Kenny Nós devemos cair ele Eu vou cuidar de ele Caramba, mano Coitado do menininho Coitado do menininho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, eita porra. Eita, 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 eita. Ah, mano. Com certeza. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. É, mano, você só faz merda, Ben. Eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eu não vou ser direto, não. Acho que ele tá cagando. Ah, mano, sino de novo, velho. Eita, eita, eita. O diabo está com nós de novo. É outra caixa. Não, escute. Isso não é a mesma Bela que antes. Essa é uma coisa mais longe. O que é que seja, vai levar os mortos por lá. O que é que está acontecendo? Só se esconde, maluco. Não vai nada. Talvez quem está chamando isso está tentando nos distrair. Criar uma diversão. Tudo bem, cara. Eu encontro quem está fazendo isso, eu vou chamar a sua Bela para eles. Um bom. Vamos continuar. Vai embora, minha tia. Vai embora, minha tia. A coluna toda ferrada. Vai embora. Caralho, não tem barco. Tem que ter um barco. Tem que ter. Não tem que ter. Eu não acredito. Talvez precisamos chegar com um novo plano. Esse é o plano, Lee. Esse é o nosso melhor e único golpe. Você disse assim, você se tornou na casa. Você concordou comigo? Sim, mas isso foi antes que nós... Foi antes de descobrir que não tinha barco, Kenny. Caramba, mano. Não dá para tirar. Não dá para tirar. Nossa, não dá para tirar. 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 Vê aquele telescópio? Você pode ver toda a linha da fronte da água. Veja o que você pode encontrar. Ok. Beleza. Fique longe. Mantenha a distância. Nossa, mano. Nossa, mano. Caralho, quem é que fez isso? Porra, mano. Eu não vou atirar ninguém, não. Usando walkers como os oscuros. Um diabo que fez isso. Essa barricade faz um bom trabalho de fazer eu não querer ir mais longe. Vamos olhar aqui. Vê se tem algum barco para a gente pegar. Ah, meu Deus do céu. Tem que ter moeda para funcionar. Porra. Puta da puta. Beleza. Vamos lá. O que tem para cá? Nada. Vamos voltar. Que diabos são essas marcas? Estão em todo lugar. É. Toda hora a gente vê essa marca aqui em todo lugar. Esse símbolo. De novo. Podem ser tagadas militares. Mas o que eles significam? Olha. Eu vou... Tem uma caixa eletrônica ali. Um registrador ali. Mas vamos olhar aqui primeiro. Deve ter sido um maluco. Caramba. Caramba. Máquina de jornal. Vamos ver um jornal aqui. Ah. Não dá também. Beleza. Só sobrou interagir com o negócio aqui. A registradora. Talvez tem alguma mudança na caixa. Olá, lindo. Ah. Vazio. Isso seria muito fácil. Caramba. Mas por que as pessoas pegariam... Dinheiro no Apocalipse? Alguém já destruiu o lugar. Sacanagem, mano. Não tem moeda. Vamos dar porrada aqui no negócio aqui, ó. Oh. Saiu. Caralho. É tudo na base da violência. Vambora. F*** What's up with the boat? It ain't gonna work Hulls crack beneath the waterline Plus someone stripped out the battery You can't fix it? How bad did you walkers? What the? What the hell is that? A fate worse than death Beleza Ah, tem um barco virado Tem nada aqui, mano Tem nem um barco aqui Opa! E que porra é aquilo ali? What the hell? Olha lá, fazendo parkour Get down, get down Criminoso Criminoso Someone came down from that building at the end of the street Where'd he go? So I'm running to that newsstand Could be our bell ringer How about we go find out? We didn't come here looking for trouble Yeah, well it seems to have a way of finding us anyways Look, this could be the guy from the radio The one who's been messing with us If he is, we can put an end to it Right now Okay, you head up to the middle of the street I'll go around the side Cover your flank We'll come up on him quiet Taken by surprise We just want to talk to this guy Oh, we're gonna talk What the hell? Caralho! Caralho! Porra Clementine, you're doing what here? Clim? You're doing what here? You're not from Crawford Não Você não é o cara no rádio. Eu não sou o cara de todo. Com marcas para observação. Precisa se eu chegar? Lá. Beleza. Olha o Kenny. Agora já foi, Kenny. Kenny, já foi. Kenny, não! Caralho! Não, ele está com nós! Caralho! Quem é você, gente? Todos, só calma. Calma, calma. Calma, calma! 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 O que aconteceu com você? Você é certeza que você quer saber? Quando tudo começou a ir para mal, algumas pessoas se juntaram e saíram o que toda a cidade. As pessoas que estão dispostas de fazer tudo para ficar vivo, para parar os mortos. Eu tento evitar eles. Por que? Vamos dizer que eles têm uma política de tolerância de zero para quem não vai ou não viver por suas regras. Então, como você sabe que nós não somos eles? Porque não há filhos em Crawford. Não há mais. Por que? O que você quer dizer, não há filhos? Por que não? Não há filhos, não há jovens, ninguém com condições médicas de avaliação. Basicamente, ninguém que pode ser um descanso na comunidade. Crawford é tudo sobre a sobrevivência dos melhores. É assim que eles sobrevivem. O que o resto do mundo vai ser um descanso. Jesus Cristo. Bem, só o contrário, quando você pensa sobre isso. Mas ainda, filhos... Você não está vendo me. O que é isso? O que é isso? Por que? Não há ninguém que sejam em Crawford se eles possam fazer seu próprio peso. Ou você é só um outro mouth para alimentar. Um outro descanso de seus preços. O que significa isso? Pular seu próprio peso? It just means being able to help out, like you do all the time. Doesn't sound like any kind of way to live to me. Couldn't agree more. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Who hits the cine소? Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it. Lee, I knew she was the one who'd been following us. Fucking whip. Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Bias me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks. Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival, bellied anything, alive or dead. That's pretty smart with the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Hmm, a gente queria achar um barco, né? Came down here looking for a boat. Hoping to get our people out of here and find some place safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind? Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron. You wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Great. Great. Just wait. Isn't that the... The way we came? Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mom, is there... Hey, you're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here. Please. Oh my God. You're gonna leave us here. Come on, make it fast. Fuck me. Come on, come on, hurry. It's me. Come on. Come on, man. One more jump. Oh my God. No, 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 no. Empurra, man. Hurry! Meu... Fuck me. Come on, Lee. Get your ass out of there. I'm up with this boat. Can't get it open. Here. Use that to hide open. I'm gonna go out of there. I'm gonna go out of there. Please. Caramba, mano. Esta porra. Se fodeu. Ai, que otária, mano. Clementine, você me ouve? Se você me ouve, volte para a casa, ok? Eu te encontrei lá. Ah, esgoto não parece ser um lugar tão ruim para se esconder num apocalipse. O esgoto parece ser um lugar que ninguém iria. Não tem jeito que eu posso cair isso aberto. Opa. Ih, vai escorregar, vai cair. Vai machucar o rabo. Vai cair de coca. Ah, era óbvio que ele ia cair, mano. Negócio cheio de lodo, tudo... Ih, tem zumbi aqui também. Por que eu posso pegar o rato? Eu não estou tocando isso. A única coisa que eu preciso é uma doença de rato. Ih. Já pensou em pegar uma doença de rato? Leptospirose? Leptospiroque. Hehehehe. Ué, tem que esconder aqui. É uma pão de descobertura. Ah. Beleza. Ê, porra. Tá, peraí. Lutar com eles não vai rolar. Nossa, como é que abre isso aqui, mano? Olha como é que ele anda. Hehehe, quando segura o shift. Ai, ai. Não tem como lutar com todo mundo não. Por aqui. E aí? Dá pra abrir por aqui? Peraí. Agora dá. Aê. Ah, dá pra abrir o cano, né? Pra cá. Ah, não é pra cá. É pra cá. Ah. O zumbi tá bebendo água? Que porra é essa? O zumbi tá bebendo água. Peraí. Tá, peraí. Deixa eu ver uma parada aqui. Tem zumbi aqui? Vou colocar... Vou colocar a válvula aqui. Aê. Virar pra cá? Não, é pro outro lado. É pro outro lado. É pro outro lado. Aê, vambora. Agora vaza daqui, mano. Ih, mano. É o Chucky. Aqui eles vêm. Os zumbis estavam comendo o Chucky, cara. O mendigo lá, mano. Não, não. Vamos lá. É pro outro lado. Cara, era o Chuck, mano Coitado, velho Tadinho do Chuck Mataram Ai, caralho O zumbi agarrou Aê Sem atirar Sem atrair zumbi Caramba, mano Vamos descer aqui O que tem aqui embaixo? Não, não tem como Eu não vou nem tentar abrir a grade Não tem como Não dá Vai que eu quebro a ferramenta que a menina me deu Tadinho E a porta Fechado, perfeito Fechado, ferramenta Nada Ei, porra Caralho Acho que eu vou ter que escalar aqui, né O certo seria escalar O que é esse? É só uma placa Caramba, eu não consigo acertar Será? Nossa Ei Tem uma placa aqui, mano Coloca a placa de volta O que é o diabo? Ali, Fallout Shelter É Um abrigo nuclear Ah, ele colocou a placa de volta É que não mostrou na Cinematic Eu me perguntei se alguém está vivendo aqui Olha só isso É suficiente para manter as pessoas vivas por meses Ah, o pessoal que mora aqui Tem bastante suprimento, né Se é que tem Eita porra Quem é você? Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Eu não quero nenhum problema O que é 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 Você gostou do bem Para virar e ir embora Agora Olha Eu me desculpe de vocês Eu vou apenas ir Você não pode deixar ele Ele é de Crofort Se ele vai lá e eles Fizeram que estão aqui Você é de Crofort? Não Eles não me ligam Eu sei O que é que ele vai ser? Todo mundo aqui está morto Eu não estou de fora Eu sou de Athens Grew up em Macon Eu tenho um irmão em Macon Você estava lá? Como foi? Como ruim como aqui? Eu me desculpe Você não pode confiar ele Você não pode deixar ele O que você quer que eu faça? Fira ele na cabeça? Por que não? É mais uma desculpe Que alguém de Crofort Ever nos mostrou Obrigado, Vernon O que você acha que eles vão fazer Se eles descobriram que Nós estamos aqui Right under os seus filhos Dizem Você é certo Eu me desculpe Eu me desculpe Não posso tomar o risco Eu não estou de Crofort Mas eu vi o que eles fizeram lá Me fez mal Eu não sei como eles E eu não acho que você é Eu acho que você é Eu acho que você é um bom Eu acho que você é um bom Vernon Relax Eu não estou aqui Eu não estou aqui Você é realmente não De Crofort? Não Eu realmente não Eu acho que você é um bom Ou foram Nós nos saímos Quando eles começaram Se alcançando o lugar Você começou Weeding out the sick And the old So their perfect Survivor society Não se preocupasse Não tem espaço Para weakness Ou Vulnerabilidade In their little Master race Você não parece Que old Então Você é um bom? Nós somos um bom Nós somos todos membros de um Cancer Survivor's Group Que se encontravam aqui No hospital Nós estamos em remissão But that wasn't good enough For Crawford They already rounded up Five of us Before the rest of us Managed to hole up And hide from them Down here This old basement Has been abandoned For years What is this? A morgue? Yeah Irony's always high On my list When I'm looking For a place to survive How did you find Your way down here? Walkers My group and I Were up by the river Looking for a boat I'm talking about the boat Now I just want to get out of here And find them again Well that sewer system You came through Runs all over the city It'll take you Wherever you want to go Uh Those sewers are like A damn maze Any chance you could help me Find my way back Look I'd like to help you But we've all got our own problems Two of our group are sick And need constant care And I'm the only doctor here Besides Why should we help you? Look I'm sorry if I scared you I just want to get back to my people Back to Clementine She's your daughter? Hmm Não Eu não vou mentir I lost her real parents I'm doing what I can You're not seriously Consider going with him It's all right Bree I had a daughter too Lost her in the first days I'll be damned If I'll just sit back And let that happen To someone else We need you here Don't worry I'll be back before you know it Let's go Ah Porra mano Velho foi bom com a gente Cara Vambora A gente precisava desse velho Pra curar a perna do Omid Clementine Clem Clem Oh Oh They knocked on me Oh hey You made it back Who's this? He didn't tell you about me? I'm the one who saved his ass back at the river Who's the fossil? Hey look This is Vernon He's a doctor He helped me get back here After we got separated I think you have something That belongs to me Sua garra Salvou minha vida Garra Lee, thank God you're back Christa, what's wrong? It's Omid He's gotten worse Much worse We have a man wounded Who's this? This is Vernon He's a doctor Oh thank God Could you take a look at him? You have to help us Please Cara O Lee se perdeu Do grupo E ainda achou um médico No meio do caminho Isso é muito bom Omid, honey You're gonna be alright Lee brought a doctor Alright, let's take a look at him I work better without an audience I'm sure you have more things of your own to attend to Clementine Clementine? Where's Clementine? Where's Kenny? Where's everybody? Let's take a look at him Everything's okay there? We're okay Just leave us alone And let the doctor work Ah, okay This is the door Clementine, you're in here? Where is she? I'll talk and rest later Ah, I'll talk and rest later Clem's drawings But where is she? Don't see her anywhere out there No walkers either, though Clem, you in here? Clementine? Doesn't look like she's in here Clementine, you hear? Cadê ela, man? Don't see her out there Porra, cadê a menina? Where's Clementine? Clem? Ain't got time for that Hello? Ah What are you doing? Ah, you know Just poking around You won't find anything We already searched the place You'd be surprised What people miss Trust me, I've been doing this For a while Where's Clementine? Don't ask me I'm not her keeper Hey Do I look like I'm in the mood To be jerked around? Where did she go? Last I saw She was downstairs With your redneck friend And that college kid Who hangs around with him Why don't you go bug them? Beleza Molly I told you That girl isn't with me Go ask your buddies And quit bothering me Caramba Beleza Vambora Essa é É a última Porta? É a última Que que tem aqui? Clementine You up there? Ah, ela tá lá embaixo Shit Where could she be? Clem? Clementine? Clementine Come out Please Kenny? Oh, hey You made it back Good job Good job What the hell Do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it You wanna throw down again Like back on the train? Cause I fight better When I'm shit-faced Kenny, come on Give me that Kenny Give me the damn bottle Get the fuck away from me Caramba Getting wasted Is not gonna help anyone Yeah? Well, what is? We are fucked Porra, Kenny Molly Molly Said there's not A single boat Left in Savannah No way out We got walkers All around us That crazy fuck On the radio Messing with us Hell If now ain't the time For a drink Ele não tá errado não Mas se não tivesse Zumbi lá fora Não É melhor não, Ben É melhor não Melhor deixa só ele bêbado Cara, Clementine sumiu Have either of you Seen Clementine? Damn if I know Gotta be around here somewhere Ben, how did Clementine Sneak out of the house? Hey, don't put all that on me Omid took a turn for the worse And Krista asked me to help I'm sorry I'm doing the best I can here She was frantic And things got kinda crazy I told Clementine to stay put What else could I do? It's okay I'm not mad at you I just wanna know Where she is I think she went out To play in the backyard On her own With no one watching her? Will you get off my back? She's fine out there She better be Or it's your ass Clementine? Clementine! The door is covered in pots I don't think anyone came in through there That's what I was by Dude Meu Deus do céu Caramba, mano, cadê ela? Opa! Ei, garota, veja, veja o que eu encontrei. Ah, o que ela achou? Ela achou um barco, velho. Tudo o que precisava achar, a menina achou. Uou. Eu sei, certo? O Kenny ficou feliz. Largou a bebida, largou a cachaça. Caramba, mano. Que sorte tremenda. Como é que tá o Omid? Como é que tá a perna dele? Como é que tá o Omid? O Omid's doing ok? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound, but he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? It's fair enough. Well... You want the good news or the bad news? Hmm... It's good. I think we could all use some good news. Good news is, the boat's seaworthy enough. In pretty good shape, mostly. Mostly? That's the bad news. Gas tank's empty, and her battery's dead. We need to fix both before she's taking us any place. Well, how are we supposed to get that stuff? Mmm... Cod, Umba. Sounds like Crawford is the one place that has everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man, might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms, either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because, from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. Answer at your finger. That's putting it mildly. There's got to be some way we can sneak in there undetected. There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. And y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. Huh, o mapa do trem lá. Caramba. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's close, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well-stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? We can do this. I know it. Hell yeah we can. Are we seriously talking about this? I mean, what about the risk? I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? Bora. Bora. We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. Toma cuidado, doutor. I told you to stay in your room. Don't lamentai. What's wrong if you've been there? Is it going to be dangerous? It's what's going to be dangerous. Crawford. Vai. I can't lie to you, Clint. Yeah, it's going to be dangerous. But it's the only way to get the things we need to know. To make Omi better. And get the boat working. That's why we have to do this. Do you understand? I don't want anyone else to die. 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 That could happen. But we have to take that risk because it's just as dangerous not to. I guess I should go get ready. Oh, say what now? You said you'd need all of us to do this. And you said I'm a big help. Remember? Yes. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Right? No. Where I'm going, it's just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed to always stay close to you. It's happening. I can't come with you? Okay. You can come. But you have to promise to stay quiet. And do exactly what you were told the whole time we were there. Ok, eu vou ir se preparar. Veja o que eu encontrei na garage. Hachete, hacksaw, algumas outras ferramentas. Pode chegar em handy nesse pequeno break-in. Boa noite. Posso falar com você um pouco? O que está acontecendo? Eu fiz uma olhada. Ela é uma 30-feira. Então? Então, nós vamos ter um problema de capacidade. Assumindo que todos vão se tornando vivo, não haverá espaço para todos. O que você está tentando dizer? Só te dar uma olhada, é tudo. Eu pensei que você deveria saber. Quem é isso? Essa é a Brie. Ela pode nos ajudar. Ok. Vamos. Eu fui estudante na escola onde Crawford mantém suas suprimentos. Eu sei o layout. Com a sua ajuda, nós vamos mais rápido. Ninguém tem um problema com isso? Não. Então, o que estamos esperando? Vamos continuar. Ninguém reclamou que a Clementine vai com a gente? Vambora. Não tem conversa não. Agora não tem mais conversa. Já foi decidido. Ó. Valeu, Ben. Agora já foi decidido. Clementine vai e acabou. Prefiro ela do meu lado. Então, isso deve ser tudo. Nós devemos estar dentro do centro de Crawford. A grande escola deve estar direto em cima de nós. Ok, pessoal. Isso é tudo. Lembra o plano. Nós ficamos quietos. Nós ficamos escondidos. Nós ficamos escondidos. Nós achamos o que precisamos. E nós chegamos para o inferno antes de qualquer um que sabe que estamos lá. Entendeu? E essa parte sobre ficar perto. Isso vai para você. Vambora, mano. Vamos lá. Chegamos. Agora é só se esconder. Onde está todo mundo? Deve ser guardas patrolando. O que? Você está despreendido? É apenas estranho. Eu acho que eu vejo uma. Por lá, pela porta. Ok. Eu e o Kenny tentaremos levar ele de quieto. Os restos de vocês esperam para o nosso sinal. Então seguem-nos. Todos conseguem? Ok, Kenny. Vamos fazer isso quietos. Sem cumprimento. Sem cumprimento. Sem nenhuma outra escolha. Estão ali atrás de você. Aquilo é um guarda? Parece um... É um guarda de verdade? É um zumbi, mano. Que diabos? O lugar já foi abandonado, já. O que diabos está fazendo um walker aqui dentro? Venha dentro, rápido! Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? É... Porque o pessoal que mata a criança não está aqui. Mas os zumbis comem todo mundo. F***! F***! Você acha que eles nos viram? Ahn... Viram. Com certeza. Com certeza viram. Com certeza viram. Seja que não deixe eles boxe-nos em, nós ainda podemos fazer isso. A plan não muda. A plan não muda. A plan não muda? Cada vez que os walkers aparecem, a plan muda muda. A plan muda muda. Do você mesmo tem ideia de quantos deles estão lá? Não. Você quer fazer um headcount? Ou você quer fazer o que precisamos e fazer o que precisamos? Vamos lá. Eu acho que eu sei que eu sei. A plan não muda. Eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Justo Aprenda. Eu tenho o que fazer, só anda. Aqui. Parece tudo bem. todo mundo dentro. Vamos lá. FIGURES Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Bateria? Remédios? Right here. Nurse Station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? Eh. Might as well be. What about the fuel? Where should I start looking? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Okay. I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Vambora. É um plano bom. What about me? What can I do? I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Oh, okay. Ela entendeu. Back before you know it. Só tem coisa de criança aqui, mano. É uma salinha de aula. Você está bem, Clem? Sim. Essa sala é apenas como as que temos na minha escola. Eu sei que é estranho, mas eu meio que me esqueço. Estar na escola. Eu também. Eu era uma professora, lembra? Eu vou te dizer o que. Quando nós encontramos um lugar seguro, montamos um pequeno aula. Só você e eu. Você vai ter trabalho? Não. Sem dever de casa. Ninguém sabe. Eu não acho que ninguém sabe a resposta a isso, Clem. Talvez há alguém lá trabalhando para fixar isso. Alguma tipo de cura, talvez. Não há nada de saber. Eu espero. Não há nada de saber. Isso é bom. Você mantém com essa esperança. É a única coisa que nada disso pode levar. É só um monte de pasto. Eu tenho que saber o que está acontecendo no resto do mundo. Parece que eles tiveram um sistema aqui. A solução final de Crawford. O que seria isso? Cidadãos encontrados. Número de cidadãos. Ah! Ah, tá. De um lado é o número de pessoas. De baixo é o número de pessoas que eles vão levar. Ah! Pode crer. Eles marcam as casas com pessoas que eles querem para levar. Aquilo ali é uma espécie de código. Interessante. Ei, você precisa de alguma ajuda com isso? Obrigado. Eu tenho. Só uma vez eu gostaria de fazer algo útil, sabe? Você tem bastante útil. Sim, certo. Parece que tudo que eu faço é nos levar em problemas. Bem, eu vou deixar você continuar com isso. Beleza. Eu estou sendo legal com o Ben, cara. Não, pera. Tem algo que você pode me ajudar com. Algo que está na minha mente. Eu poderia usar a sua opinião. O que é? É o Kenney. Desde que eu estou ajudando ele trabalhar no bairro, eu tenho que conhecê-lo um pouco melhor. Ele é um bom cara, sabe? E é me empolgando, sabe o que eu sei. Eu estou pensando em dizer a ele a verdade. Ben, vamos. Isso de novo? É a minha culpa que o Doc e o Kacha foram mortos. Se eu não tinha entrado no motor, eles ainda estariam vivo. Como eu deveria só levar algo assim assim? Eu tenho que dizer a ele. Caralho. Ah... Conta. Foda-se. Eu acho que você deveria dizer a ele. Só não agora. Você não entende, Lee. O que eu devo fazer quando ele fala sobre o Kacha e o Duck? Só não e pretende que não foi a minha culpa. Eu não posso fazer isso mais. Ben, escuta. O Kenny parece que ele tem o seu c... Porque agora ele tem um propósito. Mas ele ainda está em um lugar real ruim. Você o diz agora, ele vai perder. E então nós estamos todos escutados. Vai vir um momento quando ele está pronto para ouvir. Mas não é agora. Não é ainda. Eu ouço você. Eu vou voltar a isso. Caramba, mano. É... O Ben está certo em querer contar. Mas o Ben é um idiota. Ele vai contar na hora errada. Mas eu... Ele está certo. Eu não posso deixar ele só... Quando ele contar, eu vou ajudar ele. Só que ele... Sei lá, mano. Ele está fazendo merda. Fotografia. É, o líder. Parece que ele se achou como um tipo de líder supremo. Caramba, o que deu para ler? Crianças abaixo de 14 anos não são permitidas. Todo mundo que saiu de Crawford não pode ser permitido voltar. Ladrão não será tolerado. Caramba, mano. E todo mundo recebe pouca ração. Caralho. São regras bem restritas. O pessoal não ia querer morar aqui, não. Sai fora. O alíway para os autossopos está aqui. Você está vindo ou não? O que tem aqui? Não tem água em lugar nenhum, né? Há muito tempo que eu tive que usar uma assim pequena. Não tem água em lugar nenhum. Por que eu vi a porta do banheiro aqui? Locked. Não precisava usar o banheiro, de qualquer forma. Não usar banheiro. Faz xixi no corredor, banheiro. Caralho, a árvore caiu aqui. Esse lugar definitivamente tem um grande dano. Tá, a menina me chamou para ir para lá, mas vamos dar uma olhada aqui primeiro. Vamos abrir esse armário. Não pode abrir ele sem a combinação. Logan. Qual seria a combinação? Tanto ruim que eu não sei a combinação de nenhum desses. Nossa, se eu achar a combinação disso aqui. Eu acho que está vazio. Esses pessoas de Crawford provavelmente enxeram isso em algum lugar. Tá, eles estão aqui. Primeiro eu vou para o outro lado. Depois eu venho aqui. Molly? Você está aqui? Eu acho que não vou para o outro lado. Hermann's. Esse é o lugar que eu estou procurando. Tem arame safado ali em cima. Arame safado não é uma opção. Não tem nada aqui, mano. Opa, tem um buraco. Ah, é... Vai dar merda, né? Vai dar merda! Vai dar merda! Ah, consegui. Pensei que fosse dar merda. Caralho! Pulo do gato, mano. O cara pulou. Deve ser a entrada para aquele auto-chopo onde o Breeze disse que encontraríamos aquela bateria. Nada. Não. Muito pesado. Mano, é um buraco. É um buraco. O que é de zumbi, mano? O que é de zumbi, mano? O que é de zumbi, mano? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo lá? O que é de zumbi? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ahm... será que... Mais das regras de Crawford. Como ninguém vive assim? Eu prefiro tomar minhas chances no exterior. Ahm... beleza. Parece que é a hose para a hidráulica. Não tem poder. Porra... Nada tem energia. Não acredito que eu posso pôr essas hoses separadas com apenas minhas mãos. Talvez se eu tivesse algo para cortá-la com. Está fechado. Não está em lugar. Não está em lugar para ela, mano. A arminha dela, né? Para cortar. Algo que você precisa? Você acha que eu posso pôr essa... Uma coisa de sua? Eu não sei. A Hilda e eu estamos passando muito juntos. Hilda. Hilda. É o que eu chamo ela. Não juro. Por favor, posso pôr a Hilda? Eu vou cuidar dela. Ela não vai ter uma arminha. Hilda, mano. Nome da arma. Agora eu tenho a sua promessa. Não uma arminha. Continua. Ah! Whoa! that's probably not good. No shit. I'll try to hold them off, hurry! There's the battery. Finally something goes right. Beleza. Tira aqui. O que é que desligar? O que é que está acontecendo? Ok, então, agora nós estamos no bairro. Nossa, o Lee não vai fazer isso. Beleza, mano. Eu não sei, cara. Pensei que ele não fosse conseguir. Por um segundo. Porra, Molly. Porra, mano. Tá, agora falta ajudar o pessoal aqui, ó. Beleza. A combinação, eu nunca vou saber a combinação, né? Beleza, a gente pegou o que tinha que pegar. Será que agora eu sei a combinação? Não, não sei, não. É, tá, cara. Um pouco de ajuda aqui. Um pouco de ajuda aqui. Um pouco de ajuda. Um pouco de ajuda. Um pouco de ajuda. Vai, 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 vai marcha. Aí. Tem que pegar isso? É bem melhor. Não, mas o vidro vai quebrar. Tem que pegar o fogo. Vamos começar a conversar com os outros. Vamos voltar para a escola. Vamos voltar para a escola. Temos a mão com essas combustíveis. Eles são pesadas de tempo. Tão pesada. Tão pesada. Você voltou. Sim, e fizemos um bom trabalho, também. Tão bom trabalho, Kenny. Como você está fazendo com essa porta? Não tão bom. Aqui, deixa eu te dar uma mão. Você ainda tem essa bateria? Sim, a Molly tem ela. Ela deve estar aqui em breve. Então, ela melhor estaria. Ela melhor estaria. Brie? Ei, Lee. Obrigada pela sua ajuda lá. Eu não acho que nós tínhamos isso sem você. Não tem problema. Estamos todos na mesma equipe. Sobreviveu a um câncer? Então, você é um sobreviver câncer? Como o Vernon e os outros? Sim. Eu fui diagnóstica quando eu estava em colégio. Eu tenho tratamento desde agora. Apenas quando eu estava começando a ficar melhor, eu pensei que poderia haver alguma esperança. Tudo isso aconteceu. Eu perdi a minha família toda. Eu sou a única que sobreviveu. Caramba, mano. Ela tinha câncer, ele foi a única que sobreviveu. Quanto tempo você conhece o Vernon? Um par de anos. Ele dirigiu a nossa grupo de apoio. Ele foi muito bom, me ajudando a me chegar em termos com a minha doença. Mas como você chegar em termos com algo assim? Com um lugar como Crawford? Eu não sei o que eu, ou os outros sobreviveiros, teria feito sem o Vernon. Ele é o que nos mantinha, nos mantinha. O que você acha sobre essa situação de Crawford? Eu gostaria de não falar sobre isso. Tem muitas lembranças terríveis. Mesmo de volta aqui me dá um bom sentimento. Mesmo agora? Com todos mortos? Eu não me desculpe para o que aconteceu com essas pessoas. Eles desculpem os jovens e os jovens. Mesmo os filhos. Os mais capazes de defender-se, para que eles possam salvar suas próprias vidas. O que aconteceu aqui, o que eu acho que Crawford caiu, eu considero que uma justidade poética. O que eu acho? Se você viu o que eu vi, você sentiria o mesmo. Eu estou um pouco ocupado aqui, Leigh. Talvez você possa pegar essa bateria, ou ajudar com a medicina. Você está bem, Clem? Sim. Onde está Molly? Hum. She had to go running air. She'll be back soon. I hope she's okay. She'll be fine. She's pretty tough. Just sit tight, okay? I need to go take care of a few things. All right. Beleza. Vamos falar com o Ben. O que ainda precisamos? Nós já temos o combustível e a bateria. Uma vez que encontrarmos uma medicina, nós estaríamos bem para ir. Então, onde está essa bateria que você encontrou? Molly tem. Molly tem. Ela fugiu para fazer algo. Bem, melhor ela trazer ela aqui. Eu não sei por que você confiou essa garota com ela. Nós nem a conhecemos. Ela salvou a sua vida, não é? Não é? Hum. Sim. Mas o que ela fez para mim recentemente? Hum. A gente tem que voltar, né? No caso, ir lá ajudar a Krista e o velho a abrir a porta. Tomando cuidado, é claro, né? Não morrendo no processo. O que acontece? O que acontece? Meu Deus do céu, mano. Parece que tem um monte de jogadores lá. Caralho. O que é isso aqui? Já foram tirados. Não é? Não é? Qual que é a combinação dessa merda aqui, mano? Eita... Como que esses zumbis passaram? A Krista e o Vernon devem estar caído nisso. Não, cara. Eu não quero gastar munição aqui. Eu não queria fazer isso, né? Essa foi uma decisão bem estúpida que o Lee tomou. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Eles se mudaram no chão depois de entrar. Eu acho que eles devem ter ouvido a gente por aqui. O que é que todo o lugar está infestado. Eles estão em todo lugar. Calma. Eu cuidei deles. O que é a meds? Nós encontramos o que precisamos? Sim. É, é o nosso outro problema. Vamos ver. Olha. Olha. Parece que eles estavam mantendo todas as meds prescrições daquele seguro. Locked up tight. Não há jeito que nós podemos abrir? Talvez com o tempo suficiente. Mas eu não sei quantos de isso que temos. Seria muito mais rápida se nós só sabíamos a combinação de 4 digitais. Eu não acredito que eles só escreveu e deixaram aqui para nós encontrarmos. Nós devemos tentar abrir abrir. Não temos outra escolha. Ok. Você está começando. Eu vou dar uma olhada para ver se eu posso encontrar alguma coisa útil. Não está funcionando. Telefone. Arquivo médico. Vamos ver esse arquivo. Ana Correa. Eu acho que ela deve ter sido uma paciente aqui. E o que é isso? Uma fita? Só um monte de pedaços. Não tem combinação de segurança. O que é isso? Uma máquina de copiar. Não que isso importa com nenhum poder aqui. Eu tenho que tomar tempo para dormir depois, eu acho. Vou sentar na copiadora e vou copiar a bunda. Aí vou espalhar pela cidade. Ninguém vai saber que é a minha. Como está chegando? Lá. Muito lá. Estou preocupado. que quando nós conseguimos ter essa coisa aberta, talvez seja muito tarde. Vou imprimir uma na impressora frente dele. Estou preocupado. com a bateria? Sim. Estou preocupado. Estou preocupado. Estou preocupado. Estou preocupado. rêia de achar? Estou preocupado com uma turama. Roque? Estou preocupado mesmo? É umadinga pre acas. Se o que ele tem um antibiótico forte para começar a lutar com essa infecção, o melhor. Vamos só deixar isso aí, hein? Ei, doc. Eu só queria agradecer você por vir conosco. E por toda sua ajuda. Eu realmente aprecio isso. Não dê isso. É momentos como essas que nós temos que nos ajudar mais, certo? E nós não somos mais melhor que os Crafurid, sons de b****es. Eu ouvi isso. Eu vou ver se eu posso encontrar algo que nos ajudará a abrir essa segurança. Boa ideia. Hum. Beleza. Sangue no chão, gaveta, kit para o seu socorro, vazio. Vocês já compreendam essas caixas? Sim, Lee. Não tem nada de levar. Ok. O que é esse sonograma? É um sonograma. Vou falar com ela, tadinha. Ei, Krista. Progredindo. É um sonograma. Você está fazendo alguma progressão com a safe? Não. Não, sem a combinação, eu não sei como vamos conseguir esse damn thing abrir. Se não chegarmos para o Omid com a medicina, soon. Ok, vamos figure it out. Eu espero que eu fiz o melhor que o Omid com a medicina. Beleza. Ok. Beleza. Bora ver essa fita aqui. Mexer aqui. Não tem fita, a gente usa uma. Vernon, Krista. Vem ver isso. Este é o dia 82 desde a avaliação. 1547. Dr. Logan em consulta com o paciente Ana Correa. Por que você está gravando isso? Regulações. O Oberson me ordenou para manter recordes de todas as examinations médicas e consultas. Eu preciso de se abençoar, Ana. O sonograma confirma que você está gravando. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Como você sabe, as regras são muito claras. A terminação é mandatória. Você não tem que lhe 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 lhe. Se Oberson finds out that I concealed evidence for a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm gonna give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure! I want my baby! I can't do this! Ana, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. Coitada. Não deu pra ver ele botar o código. Deu pra ver só alguns... alguns dígitos só. Damn it! We almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. He was one of the walkers out in the alley by the auto shop. Maybe you should search it. See what he's got on him. Caramba, I'll have to go back on him. I'll have to go back on him. I'll have to go back on him. That shit! Ah, cara... Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Será que eu já tenho a combinação? Não, não tenho, não tenho. Esse era o armário dele, Logan. Era o armário do doutor. A gente vai ter que voltar aqui. A gente vai ter que ir lá no corpo dele. Vambora. Nada pra cá. Vambora. Vambora. Ah! Ô, porra! Ô, porra! Caramba! Caralho, a televisão, mano. Pô, demos sorte, hein. Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. O Lee teve sorte, velho. Com essa televisão aí. Agora falta achar o maluco se arrastando. Ah, ele ali. Tá bom. Vamos checar. Ah! Ah! Não mostrou como que ele saiu, não. Não sei se vocês perceberam aí que o jogo escapou. Ah, não mostrou botando a combinação também. Olha que merda. Outra fita. Uma combinação segura. Uma combinação segura. Tem que ser em todos esses. Beleza, a gente tem duas fitas agora pra olhar. Vamos olhar cada uma das fitas. Tá quase acabando o episódio, mano. Ah! Ah! Um, dois mais filmes. Um deles é fechado em 10 de outubro. Um dia depois da primeira vez que nós assistimos. Põe em. ou. Tem havido um entanto para deveria. Vai dando uma decisão. A opinião de você disse que não tinha aquela escolha. Você pode terminar a casada ou fazer o irmane-pare em Crofit. É uma fronteira, mesmo assim que seria um benefício para você e Edward. Beg 1949,nap REM, está ótimo. Estou sempre dormindo uma noite apenas pensando nisso. Women de anticipatedem para salvarmos mais capazes para continuar. se isso é o que é necessário, se isso é o que nos tornou. Eu não faço as regras, Ana. Doctor, estou te pedindo. Por favor, me ajuda. Talvez um dia, quando as coisas são diferentes, você possa tentar de novo. Mas para agora, hoje, nós temos que fazer isso. Ela correu... Caralho! Não. 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 Eu acho que nós sabemos o que aconteceu com Crawford. Mais importante, nós conseguimos a combinação. Então, o doutor foi a pessoa que iniciou o surto, né? Ele morreu, virou zumbi e mordeu todo mundo. Não. O que é? Não é nada. O que é? Não. 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 Vou colocar no Xavier Vídeos, o doutor. Ih, mano. Eita porra! Filha da puta! Filha da puta! Pensei que ela tivesse perdido a bateria. Beleza. O Linthi ou a bateria é onde, hein? O que é isso? Nada. Você pode desistir com a Agmali. Eu sei que você é de Crawford. O que? Quem te disse? Eu te vi em uma tape de segurança. Por que você me mentiu? Eu disse que havia histórias sobre Crawford. Eu nunca disse que era como eu sabia sobre isso. Eu nunca mentiu. Eu nunca mentiu. E mesmo que eu fiz, então o que? Eu não ganho você nada. Você salvou minha vida twice, mas você não pode me dizer a verdade? Vamos realmente fazer isso agora? Eu acho que é para você. Eu já moro aqui com a minha irmã. Ela era 14 anos. Quando os mortos começou a caminhar e o Crawford se desistiu, em que elas me dão, eu era uma coisa boa. Nós estávamos segredo. Nós tínhamos tudo o que precisamos para sobreviver. Peraíba as regras começaram a surgir. Ninguém que não se pudesse desistir a lugar de quebra. Ninguém que precisava desistir a cura. Ninguém que precisava especial auxiliado. A minha irmã era diabética. E, por que as regras, isso fez ela liabilidade. Eu mantivei um segredo. Tivei ela segredo por mais tempo. Beleza, a irmã dela não é aquela grávida da filmagem, a irmã dela morreu, aquela grávida foi a última paciente do doutor. É, beleza, eu pensei que fosse a cara... Bora vazar, mano. Puta que pariu, a porra do sino de novo, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. P.U. S.I.T. P.U. C. Caralho! Porra do sino! P.U. 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 Escuta essa garota! P.U. P.U. Não foi eu! Eles vão, garoto. Boa sorte! Obrigado! Por favor! Isso é meu, meu, minha! O que é meu, o que é ele babbling? Ben, vamos falar sobre isso. No, espera, eu quero saber o que ele disse. O que você disse que é tudo o meu, Your fault? Kenny, eu tô desculpa, eu tô desculpa. Eu tô desculpa, man. Kid, isso não é o melhor momento. Qualquer você fez, save it for later. Eu apiado a porta, eu let eles in. Eu disse para depois que eles deem sair daqui. Ben, eu não tenho tempo para isso agora. Eu desculpa, Lee. Eu não posso fazer isso. Ele tem que ver mais. Ele tem que ver. O que é isso? O que é isso? Me deixaram todos nós em perigão. Katia e Duck... Foi tudo eu. Wait a minute. O que você está dizendo? Foi eu que fez a deal com os bandidos com os motores, e eu pensei que talvez eu possa guardar eles e quando foi descobrir, foi quando eles atacaram. E quando Duck... O que é isso? O moleque burro! O moleque burro! Ele é de sua mãe! Você ouve eu, cê? Você pode ficar atrás e... F***ing... O que é isso? Ainda não, vamos lá depois. Depois de sair daqui, ok? Não tem nada a sort. Eu só disse que é como vai ser. O barco não é grande para todos nós. Alguém tem que ficar atrás. Pode ser esse aqui. Eu vou deixar ele. Desculpe, Ben. Eu sei que você está bem. Mas o que eu quero fazer é voltar ao Omid. E você colocou isso em risco. Espera! Eu não tenho um voto? Claro que você. Ben é bom! Ele é meu amigo! Nós não deixamos amigos atrás. Esse é o meu voto! Meu Deus! Na segunda ideia, eu acho que eu vou ficar mais forte. Lee? Eu não vou ficar contra Clementine, não. Eu vi o suficiente de Crawford para saber que ser como eles é o começo do final. Eu voto que Ben fica com nós. O que com o resto de nós? Não temos uma... Ah, mano... Agora a gente tem uma vaga no barco. Ou duas, né? Porque ela era gorda. Você não fechou a porta atrás de nós? Eu não consegui. A porta foi fechada. Excelente. 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 Vamos lá. Tem que ter uma vaga lá embaixo. Oh, cara! F***! Isso não vai durar. Volta lá. Oh, pega a shotgun. Olha! Espera, olha! Olha como essa mulher anda rápido, mano. Não! Meu Deus do céu! Minha perda, caralho! Mais um pão. Toma, machadada Caralho, perdi o machado Perdi o machado, velho Certo, Clep, aku baik-baik Ada jalan dari sini? Ini berlaku ke kubah, kita mungkin bisa mencari jalan dari sana Kau tak datang ke kubah dari kubah, kan? Ya, kenapa? Tak apa, aku bisa lihat sebuah kubah di mana kita datang dari sini, aku pikir kita bisa lakukan ini Nah, apa yang kita tunggu? Pergi! Pergi! Ben, come on, let's go! I'll cry for you Ben, man Ben, Ben 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 Não há tempo, você tem que ir, agora! Não há tempo! Você tem que ir, agora! Vamos! Deixe-me ir, dammit! Abre Clem e os outros daqui! Leave! Leave... Nós dois sabemos... Não, Ben, não! Deixe-me ir! Por que? Vá, vá, vá! Que tipo de exemplo seria pra Clementine se eu deixasse o Ben morrer? Tem que pensar na criança... Tudo bem? Tudo bem? Oh, eu! Clem, deixe de volta. Não se aproxima mais. Eu não deveria ter deixado você. Eu me desculpe! Cristian, saia de ele! Ah, porra! Tá vivo! Tava dormindo ele! Tava dormindo, cara! Tava dormindo! Tava dormindo! Tava dormindo! Tava dormindo! Se tiver sorte, você deve começar a se sentir melhor em breve. Eu vou ficar aqui por um pouco mais de horas para ver com ele. Deixe-me saber se você precisa de alguma coisa. Obrigado, Doc. Sim, muito obrigado. Talvez agora seja um bom momento para você e eu teremos um pouco de conversa em privado. É, a Bri morreu, mano. A gordinha. Escute, cara, sobre o que aconteceu com a Bri. Não se pegue por você. Há nada que você poderia ter feito. Você quer saber a parte piora? O que? Eu não me sinto muito. Eu quero dizer, eu não me sinto muito. Eu não me sinto muito sobre o que aconteceu com ela? É assim que eu estava quando eu perdia a minha filha. Quando eu perdia meus amigos em aquelas primeiras semanas. Mas agora... É como se eu levarei algo assim. É como se fosse o nosso mundo agora. E nós melhoramos apenas se acostumbrá-lo. O que você queria falar comigo sobre? Eu sei que você importa sobre Clementine. Todo mundo pode ver isso. E eu sei que você quer o que é melhor para ela. Mas esse plano de você? Você quer que todos se colocassem em um barco com um destino? Você realmente acha que essa é a melhor chance de encontrar algum lugar onde ela possa ser segura? Porque eu não. Então eu quero te dar uma oferta. Eu vou 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 te dar uma oferta. Dia de me levar comigo, para minha pessoas. Nós estamos bem-sucedidos, bem-sucedidos. E muitos de nós já tiveram crianças de nós. E agora que Crawford já cai, não temos nada mais a medo de eles. Ela vai ser segura conosco. E ela vai ser segura com nós. Que ela vai ser segura se ela estiver com você. Eu prometo. Que você quer para ela, não é? Não Não, eu não vou deixar Clementine com ele não Mas ele tá certo Eu me desculpe se isso é difícil de ouvir, mas é a verdade Eu aprecio isso Fernand, deixe-me pensar nisso, ok? Você faz isso Ele é covarde, mas o idoso sabe das coisas Eu acho que não é para mim Parece que seria muito escuro E eu nunca gostei da água Você é certeza disso? Eu tenho certeza Eu sempre fiz melhor por minha própria maneira Escute, eu não gosto muito de adeus Conte os outros para mim Claro Você cuidar de você, Molly Você também, Li E você é certeza de que cuidem da pequena garota Você sabe que ela acha o mundo de você Boa sorte Não tem nada a ver com sorte Ei, querida Kenny está trabalhando no boat Eu sei O que vamos fazer? Depois que ele fixar Onde vamos ir? Onde vamos ir? Ahn O que ele manda? O pescador O que ele manda? O pescador Ele sabe onde nos levar Clim, honey O que está acontecendo? Ben vai estar bem Ele não parece o mesmo Desde que ele voltou Ben é um bom filho Eu acho que ele está se sentindo culpado Com algumas das decisões que ele fez Ele está se sentindo Ele está se sentindo Como ele é um perdo Para o resto de nós Antes de sairmos amanhã Vamos ter tempo Para buscar meus pais Olha Tadinha Tadinha Mano Vamos descansar Daquela dormida Clementine Sim, mano Iiii Iiii Toca Clementine Clementine Nossa Bonezinha, mano Ih, mano Ah, mano Caralho Puta merda Tá aqui, pariu Oh Oh Oh, f*** Lee? Lee? Você está aqui? Lee? Ai, caraalho Tu é louco? O que você está fazendo aqui? Não está seguro Lee? Onde está Clementine? Ela não está na sala A vernon não está na casa também O que está acontecendo? Quem está isso? O que é isso? É o meu. Oh meu Deus. Não de jeito. Não, não de jeito. Não há tempo para me preocupar. Clementine está vindo. Não há chance que ela só se tornou em seu próprio? Não, não de jeito. Então quem o diabo levou ela? Eu não sei. Na noite, Vernon veio para mim e pediu para ela com ele. Eu disse que ela seria melhor. Filho de puta! Eu sabia que nós não podíamos confiar esse cara. Onde ela está, eu tenho que encontrar ela. Ok. O que você precisa de nós? Clem não tem muito tempo. Nós temos uma melhor chance de encontrar ela se todos irmos juntos. Quem está com nós? Nós todos nos responsáveis por Clementine. E em sua condição, você não pode conseguir para ela em tempo. Ela precisa de nossa ajuda. E toda a nossa ajuda. Certo. Nós não podemos permitir que você faça isso. Então, é tudo bem. Nós procuramos para Clementine juntos. Oh, sim. O que estamos esperando? Obrigado, galera. Eu gostei. Realmente. Lê. Você conhece que eu amo por Clementine. Eu sou um homem cristiano. E eu sempre vou responder pelo meu mesmo. Se o meu mesmo, eu pedi que você tenha ajuda. Se você deixando uma ajuda, você conseguir para colocar a sua vida na linha... Você estaria para mim? Porque há várias vezes que você não houve. Uai, eu taria. Caramba, Kenny. I can't make that decision for you, Ben. You have to decide for yourself. You've been good to me, Lee. Even when it's not been easy. Whatever I can do to help, you can count on me. Okay, guys. We should go find Vernon. See if he took her. Let's head out. I'll get the boat out onto the river. Figure I can wait there until you get back. Or at least until nightfall. You're still gonna take me. Even bit. Yeah, we'll figure out what to do about that when the time comes. O que será que eu fiz de errado pro Kenny não vim comigo? Come on, guys. Let's go. Será que eu fiz alguma escolha cagada pro Kenny não ficar do meu lado? Ou ele sempre fica cuidando do barco? Eu nunca me lembro dessa parte do jogo. Será que se eu tivesse deixado Ben, o Kenny ia... O que eu fiz Saltrizon? Não vou tebloque a mininhosa PIBO. Eu nuncai valha. O que é isso? Amém. Onde estão eles? Parece que eles estão saindo daqui em um momento. Vernon, sai daqui! Não tem que haverá nenhum problema aqui. Tudo que eu quero é a garota. Dê-la back and nobody needs to get hurt. Caralho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não é, Vernon, se isso é o que você está pensando. E você realmente deve assistir o seu tom. Clementine está bem. Mas se eu fosse você, eu escolhi minhas palavras muito cuidadosamente. Ah, mano. Episódio 5, galera. Vai ser o último episódio. Tá merda, velho. Eu queria que o Kenny fosse comigo, mano. Eu queria que todo mundo fosse comigo. O que será que eu fiz de errado para o Kenny não ir comigo? Bom, vou encerrar aqui, galera. Beleza, então. Falou. Não esquece de deixar aquele likezão e se inscrever aí, caralho. Mandar para os amigos também, porra. Vamos tirar os créditos aqui. Falou. Não esquece de deixar aquele lá. Se você conseguir ver seu likezão. Vamos lá. Obrigado.